Fala galera, voltando aqui com mais um vídeo do canal pessoal Vamos na caminhada aqui pro Parque Anguera Um dos maiores parques municipais aqui de São Paulo Vamos na caminhada pessoal E no dia mais quente aqui em São Paulo Que hoje tá 36 graus aqui em São Paulo, tá? Tá quente hein? Vamos na caminhada, eu vou filmando pra vocês Vou mostrando aqui, beleza? Isso é uma caminhadazinha, 2km daqui pra lá Daqui da saída de Perus Daqui é a saída de Perus Sentida mais melhor que eu ia ter Vamos na caminhada Vai aí minha esposa Eu ali já Vamos aqui ó Vamos descer na caminhada Tem um rapaz vendendo marmita aqui ó Ele tá lá sentado Aqui na saída aqui de Perus Vamos na caminhada Deixa eu comer um vídeo aí, não comer um vídeo não galera Chocos de carro aqui Entendeu? É isso aí galera, aqui ó Aqui é, eu sei, faz sentido aqui A Marginal Tietê E o Parque Anguera Aqui, sentido aqui né Vamos no solzão quente hein Hoje eu tô de folga da empresa Da que eu trabalho Aí decidi sair pra gravar vídeo aí Pra o canal não ficar parado Vídeos pra vocês aí né Que sempre nos apoia no canal Gratão a todos né E siga a gente aí nesse passeio aí Beleza Uma caminhadazinha hein Acho que uns 20 minutos 25 minutos Ou até mais Aqui é os busões que fica parado aqui Eles ficam parados pra carregar os funcionários das empresas Aí eles param aqui e ficam parados Quando dá hora eles vão pegando os funcionários pra levar Aqui é bem movimentado aqui gente Se chegar no vídeo já se inscreve aí no canal gente Se inscreve aí no canal É uma caminhada hein Doido? O povo é doido é? Não, a gente só tem 33,6 graus É, tá 36 graus Hoje aqui em São Paulo Dia mais quente do ano É hoje Beleza Aí vamos lá Vai sair vídeo lá também Paisagem aí gente Ali é a entrada de caminhão ali embaixo Aqui é o movimento hein Olha os ônibus passando Já vamos galera Eu acho que com Quase 10 minutos de caminhada Ó Lá atrás é a ponta O viaduto lá Eu acho que com 10 minutos Pera aí Estão construindo alguma coisa aqui Eu não sei o que é Aqui ó Olha só galera Estão construindo aí ó Eu não sei o que é Mas Iniciaram as obras aí ó Mas eu não sei o que é isso aí E aqui só tem serra gente Olha só Olha a mata aí ó Pensa na caminhada hein gente É um pouquinho longe hein 2km Não sol quente Vamos descer a descida aqui Subir aquela subida Chegamos lá No destino lá no parque né Municipal Parque Anguera né Galera chegamos no parque Anguera Olha só aqui ó Praca aí Parque Anguera Tem um caminhão quebrado aqui na entrada Só foi uma caminhada boa hein Minha esposa vem ali ó E tá cansada É amor O que é cachorro do passeio? Salve que hora é Quantos minutos né cachorro Vê aí 12 e 26 Gastei 26 minutos pessoal Lá do Peru isso pra cá É 2km 26 minutos Vamos entrar aqui E mostrar pra vocês lá Eu já volto com o vídeo pra vocês Valeu galera